Olá mundo da costura, todo mundo que costura, diversidade da costura, tudo bem com vocês? Então, como eu já havia dito nas minhas redes sociais e deixei o recado também aqui no YouTube, eu estava em obras na minha casa, a gente estava fazendo uma reforma leve, mas mesmo assim dá um trabalhão, acabou se prolongando e a intenção disso era deixar que o ambiente do ateliê é um pouco mais confortável e mais funcional para gravar os vídeos e as aulas. Isso foi bem difícil porque o meu ateliê, que é a minha sala-ateliê, é a sala da minha casa, e o ateliê se divide em sala de estar e ateliê. Eu fiz esse vídeo aqui para mostrar para vocês, fazer um tour breve aqui no meu ateliê, para vocês verem como que é, tá? E como que está ficando aqui essa reforma, tá? Eu vou avisar que não está pronta ainda, precisa de alguns detalhes, ainda vou colocar alguns enfeites, umas decorações, mas só para vocês terem uma noção de como funciona, onde eu gravo, como que é esse ambiente, onde eu passo o conhecimento para vocês. E nada mais justo que eu, que entro na sua casa através da sua tela aí do celular ou do computador, né? Vocês me permitem entrar na sua casa, então agora eu vou permitir vocês também conhecerem um pouquinho do meu espaço. Vamos lá? Primeiro, eu estou aqui no meio da sala, tá? A divisão entre o ateliê e a sala de estar aqui. E eu vou mostrar aqui, dar uma rodada geral para vocês verem como que é em volta, tá? A câmera às vezes não permite muito bem aqui mostrar o espaço todo, mas é isso, tá? Então, aqui desse lado todinho, que é o lado de entrada da casa, tem uma varandinha ali na frente, nesse lado todinho aqui, deixa eu chegar mais para trás, fica o ateliê, tá? Aqui nesse canto você observa as máquinas, o meu overlock, aqui a minha máquina pretinha, logo do lado da televisão, ó, que já faz a divisão aqui de sala de estar e ateliê, todo o meu material ali, tem a arara com os moldes. Essa estante aqui que eu ganhei, ela de presente, né? Foi uma vizinha amiga minha que deu, que eu amo muito, né? Eu deixo as coisas de costura como linhas, aviamentos, nas gavetinhas tem moldes, réguas, material mais também de escritório, que é para desenho, né? Eu também desenho, sou design de moda, faço croquis, então tem bastante material ali sobre isso. Eu chegando lá do ateliê e filmando o outro lado, vocês vão ver então ali a sala de jantar. A parede amarela que eu pintei, que eu adorei. Gostei, achei que deu um ar de modernidade assim para a sala, ficou bem mais claro. Então ali é a minha mesa de jantar, vocês vão observar ali no canto uma das minhas manequins, tá? E o tripé que eu uso para gravar também. Lá na mesa de jantar, eu uso também para editar os vídeos. O meu notebook, geralmente eu trabalho ali, para fazer a edição de vídeos, para responder comentários, para ver os números do YouTube, né? E das outras redes sociais também. E para criar os e-books, para as aulas, para o curso, para dar atenção às minhas alunas. Isso acontece geralmente ali na minha mesa de jantar. Então a mesa de jantar, ela faz esse trabalho assim, né? Ela é flex. Às vezes é mesa de jantar e às vezes é o meu escritório. Vocês vão reparar que ali no chão ainda tem uma estofada de uma das cadeiras que ainda está reformando. A gente fez toda essa reforma da casa sem contratar ninguém, eu e meu esposo. Essas cadeiras eu encapei. Eu fiz até um videozinho mostrando como encapa, porque é bem simples, tá? Encapei com esse tecido, olha como é que ficou linda. E o contraste com a parede amarela eu adorei. Ficou bem legal. E aí, aqui no meio, então, é o espaço que sobra para a sala de estar. Fica a minha televisão. Esse armário também é um armário que a gente ganhou, né? A gente resgatou. Foi o meu cunhado que ganhou de um vizinho que ia se mudar. E aí deu para a gente, ele era totalmente diferente. E a gente repaginou ele assim, branco, todo pintadinho. Ainda falta aqui retocar esses puxadores, tá vendo? Como eu disse para vocês, ainda falta fazer algumas coisas, uns detalhes importantes. Que ainda não deu tempo, mas eu já queria gravar para vocês o vídeo para mostrar como está ficando. E assim vocês também podem me dar algumas ideias, né? Quem sabe? Eu sei que a criatividade de vocês aqui é enorme. Eu aprendo muito com vocês e sempre aproveito muito as dicas de vocês. E aí, né, esse rec aqui, então, ele divide a nossa sala de estar para o lado de cá de jantar e para o lado de cá o ateliê. Virando para o outro lado, para o outro lado. Estou enrolando a língua aqui, gente. Tem essa poltrona que também foi uma herança. Ela é de madeira. E é da minha avó, tá? Ela veio da casa da minha avó, mãe do meu pai. Eu lembro dessa poltrona de quando eu tinha, sei lá, nove, oito anos de idade na casa da minha avó. E ela era totalmente diferente. É... Acabou vindo parar aqui em casa. E a gente, esse ano, reformou ela, tá? Eu pintei todinha de cinza e comprei esse tecido e fiz essa capinha para as almofadas. Ficou bem legal, ó. Em cima eu coloquei tudo inteirinho, as almofadas. E embaixo eu fiz essa capinha aqui para combinar mais com a decoração. Eu adoro esse negócio de pegar móveis antigos e reformar. A minha sala é bem simples e é até difícil de fazer uma decoração aqui porque eu saio botando tudo que é antigo. Que a gente vai pegando assim e reformando. Meu sonho é ter uma sala bem grande, uma varanda bem grande. Vai botar tudo que eu conseguir pegar e reformar. É... Vamos lá, então. O que interessa? O ateliê. Eu quero mostrar para vocês aqui como é o ateliê. É... Contar um pouquinho de como a gente montou cada coisa. E um pouquinho da organização. Ainda falta muita coisa para organizar aqui, tá? Os meus moldes ali eu tenho que dar uma mexida. Mas é só para vocês terem uma noção de como é. Aqui é a mesa, tá? A mesa onde geralmente eu mostro para vocês como se faz roupa, modelagem. É a minha bancada de trabalho. A gente também fez essa bancada aproveitando os pés, tá? Os pés de uma mesa. A gente colocou nesse tampinho aqui que a gente comprou, tá? Foi bem baratinho. E aí ontem a gente fez esse acabamento aqui. Esse... Para ficar mais legal, sabe? Porque estava aparecendo a madeira. Então a gente arrumou isso aqui com o meu pai. E o meu esposo colou ontem aqui. Ficou um acabamento bem legal. Ficou bem bonitinho. Então essa aqui é a bancada onde eu ensino, né? O uso para costurar. É uma bancada pequena, estreita, porque é o que cabe aqui no ateliê. No ateliê ele é pequeno, tá? Em relação a outros ateliês por aí. É bem pequeno. Eu tenho que me virar aqui nesse espaço. E foi assim que eu tive a ideia de colocar naquela arara ali. Todos os meus moldes pendurados. E também as roupas que eu ensino nas aulas, tá? Aqui nesse cantinho vocês vão ver as roupas dos... As peças que foram feitas. Para mostrar como se faz a roupa básica lá no curso do método Nani Vlog de Costura. Então fica tudo aqui guardadinho. Para se precisar voltar, mostrar, tirar dúvida das alunas e dos alunos. E aí eu pendurei aqui, olha. Deixa eu chegar mais perto. Pendurei nesses cabides bem baratinhos. Eles são muito baratinhos mesmo. É de plástico e talvez não aguente nem roupa. Mas para o molde ele funcionou direitinho, olha. Arrumei uns pregadores, prendedores de roupa. E fui pendurando os moldes dessa forma aqui. Olha que interessante. É bem simples, tá gente? Vocês podem pendurar. Se você não tem uma arara, você pode pendurar eles de frente, assim. Em ganchinhos. É bom para organizar. Mas eu evito o máximo de colocar. Ficar colocando o molde aqui. Eu deixo aqui só o que eu preciso mesmo usar. Que são moldes básicos. Que é fácil de acessar. É só pegar, botar na mesa e já estou usando. Para não botar muito molde aqui. Que eu não vou usar. E acabar só ocupando espaço. Fica um negócio muito cheio. Os moldes que eu não uso com tanta frequência. Eu guardo dentro de um saquinho de papel. Ou de um envelope. E coloco dentro de gavetas. Que as minhas réguas já estão penduradas. Essa arara aqui, na verdade, ela é meio que pau para toda obra. Eu saio pendurando tudo aqui. Que fica fácil de acessar. Aqui embaixo também tem, olha. Alguns moldes. As amostrinhas do... Que eu já ensinei aqui de acabamento no canal. Ali embaixo ainda está uma bagunça. Ainda vou organizar aquilo ali. Olha, meu ferro de passar. Caixinhas, elásticos. E a manequim. Que eu encaixei ela aqui nesse canto. Porque não tinha muito onde colocar. Mas eu gosto que ela apareça nos vídeos. Dá um visual bem legal. E o quadrinho. O quadrinho de avisos que é novidade. A gente pregou ele ontem. Eu queria que já estivesse pronto para fazer. Essa semana aí do especial de Natal. Falta uma semana só para o Natal, gente. Eu vou ensinar um monte de coisa aqui ainda no canal, tá? Então, se não é inscrito, já se inscreve no canal. Aciona o sininho. Porque não vai ter assim muito dia e hora programada, não. Vou gravar e vou sair jogando. Então, fica atento aí, tá? Não esquece de se inscrever no canal. Ah, segue também no Instagram. Arroba Nani Vlog Mundo da Costura. Atenção. Deixa eu aproveitar para dar um recado aqui importante. Eu tenho que avisar vocês que o nome do canal, ele mudou. Não mudou, tá? Eu acrescentei. Porque antes só se chamava Nani Vlog. Vocês podem ver ali, ó. NV, que é de Nani Vlog. O que eu fiz foi acrescentar Mundo da Costura. Porque sempre foi o Mundo da Costura, né? Aqui no nosso canal, que é uma diversidade de costureira, costureiros, de todo tipo. E aí, então, ficou Mundo da Costura. E para unir tudo isso e ficar logo com a nossa característica, ficou, então, Nani Vlog Mundo da Costura. Esse é o nome todo, o nome completo do canal, tá? Então, o canal agora tem nome e sobrenome. Nani Vlog Mundo da Costura. Mas, se vocês pesquisarem por Nani Vlog, vocês vão encontrar também aí. E aí, o quadrinho ali, ainda vou colocar avisos. Ele tá decorado para Natal, mas ele vai ser muito útil aí para um monte de coisas. Principalmente para mostrar roupas. Você pode pendurar roupas ali e mostrar roupa esticadinha. Que não precisa ser só na manequim, né? Também pode ficar ali. Eu enfeitei com pisca-piscas. Deixei ali naquele meiozinho, ali, estratégico, onde tem os livros de um lado. E a arara do outro é um espaço que eu achei que ficaria bem legal. Então, isso aí é uma novidade. E também tem uns ganchinhos que eu coloquei aqui, olha. Nesses ganchinhos, eu vou pendurar algumas decorações. Os baldinhos, com coisinhas dentro. Presentinhos também, que foram enviados. Tem canequinhas de costura. Todos os enfeitinhos. Eu tenho aqui, olha. A minha neguinha. Que eu ganhei da minha sogra. É de amigurumi. Até postei lá no Instagram. Eu já pendurei ela aqui. O meu quadrinho de claquete. Já taquei aqui, olha. Botei até um pisca-pisca em volta. Porque é Natal, né, gente? Natal, então tem que brilhar tudo. Isso daqui é um bordadinho que a minha filha fez. De Natal. E eu coloquei aqui. Aproveitei os discos de alfinetes. Para formar aqui uma espécie de árvore de Natal. Então, desse lado aqui do ateliê tem tudo isso. Aqui, no outro lado. Então, nessa estante. Onde eu guardo as minhas quinquilharias. Olha, tem linhas. Os fios para o overlock. Ali dentro tem as caixinhas com botões. E alguns enfeites também, tá? Uns bibelôzinhos. Essa maquininha de costura é da minha filha. A gente deixa ela ali para não pegar poeira. Deixa eu abrir aqui para vocês darem uma olhada. Toda vez que eu abro esse armário aqui, vem um cheirinho muito bom de madeira. Porque esse armário é todo de madeira. Eu amo esse cheirinho. Me traz muito boas lembranças, assim, da infância, né? Aí estão ali, olha. Todos os fios. Tem muito fio, assim, de cor neutra. Porque é mais fácil para utilizar. Overlock é chato de ficar trocando fio. Então, às vezes, eu deixo lá um fio de cor neutra para usar para qualquer cor. As linhas que eu tenho estão todas aqui. Todas as cores. Eu não tenho uma quantidade, uma variedade muito grande de cores. Quando eu preciso de uma cor muito diferente disso, eu compro, assim, em tubinho. Que, às vezes, é para uma peça ou outra. Que aí fica mais fácil, né? Mais prático. A gente não tem muito espaço para guardar tanta coisa. Então, a gente tem que evitar de adquirir muita coisa também, né? Isso aqui são caixinhas, potinhos que eu vou guardando botões. Olha. Pedacinho de viés enrolado. Isso daqui são fivelinhas. argolinhas. Muitas coisas, assim, miudezas que eu vou deixando aqui. Fechos para sutiã. E essa outra aqui tem uns botões vermelhos aqui. Que eu nunca usei, mas que eu achei muito bonito. Eu achei legal guardar. Porque um dia eu vou usar, tenho certeza. Rolo de viés também aqui. Isso daqui é uma caixinha de joia que eu comprei com uma revista já. Faz bastante tempo. Que eu acho bem bonita. De porcelana. Tem esses brindezinhos que a gente vai ganhando. Presentinhos de fãs. Você que é fã e gosta de mandar presente, pode mandar. Pede o endereço que eu dou para você o endereço aí. Eu adoro essas coisinhas, tá? Essa cestinha aqui tem muita coisa misturada. Barbante. Um rolo desse que eu sempre guardo vazio. Porque às vezes é bom para dividir. Você compra uma quantidade muito grande de elástico, por exemplo. E dá para dividir. E aqui tem tubos de linha. Os pequenininhos, tá? Que eu vou comprando para... E vai sobrando assim um pouquinho. Então eu deixo aqui. Eles são bons para bordado. Algumas agendinhas, tá? Play-niz. Agendas de outros anos. Porque tem muitas anotações legais. A maquininha. Essa máquina que toca a musiquinha. Quando você abre. É da minha filha, tá gente? Muita gente tem dessas máquinas. E aqui é o meu material de desenho. De croquis, de anotação, de escritório. Aqui nesse potinho, olha. É um potinho bem interessante. Que eu vou ensinar aqui no canal. Porque ele é muito versátil. Dá para guardar tudo. De canetinhas até material para costura. Ele é feito com uma lata de nestom. E aí a gente cobre aqui, olha. Com tecido. E faz vários bolsinhos do lado de fora. E aí fica tudo aqui dentro dessa caixinha. Com papel para anotações. Uns papéis que eu sempre vou anotando aqui. Guardando. Principalmente quando tem pedido. Assim que eu não tenho tempo de responder. Eu já deixo anotado aqui. Para ficar mais fácil. Tem cachorro latindo, gente. Normal, né? Meu cachorro adora latir. O giz que eu ensinei para vocês aqui. A dica de utilizar giz escolar no lugar de giz de alfaiate. Eu tenho essa caixa aqui, olha. Foi R$4,00 essa caixa de giz. R$4,00 não. Foi R$5,89 essa caixa de giz colorido. Que eu uso para arriscar os tecidos e isso aí já dura a vida inteira. Material para desenho. Aquarelas. Giz pastel. Tem os lápis de cores aqui da Faber também. Para fazer os croquis. Ainda tem alguns materiais aqui que fica sempre no uso, olha. Canetinhas. Pastas com os croquis, os desenhos, os pedidos. Cadernos de anotação. Eu tenho um caderno desse aqui. Grande para cada assunto, né? Um para o YouTube. Um para o curso. E um para as ofertas e vídeos. Cada um de uma cor. As pastas com os moldes que eu forneço lá em PDF também. Do lado de cá, mais pastas. Essas pastas são do curso. Tem uma pasta para cada molde de blusa, saia, short, calça, vestido e macacão. E papel para usar aqui para desenhar. Então é isso, gente. Ó, vou fechar aqui o meu armário. E agora eu vou me preparar então para gravar o vídeo especial de Natal. Estamos entrando na última semana até o Natal. E a gente vai fazer então uns vídeos especiais aqui que vão ao ar sem muita hora, sem muita programação. Então fica ligado aqui no canal. Se inscreve, aciona o sininho. Me segue lá no Instagram, arroba Nani Vlog Mundo da Costura. Porque lá você vai ser avisado também quando vier em vídeos novos ao ar. E eu estou aceitando sugestões, tá? Tive muitos pedidos aqui de vestidos, principalmente, né? De modelos variados de vestidos. Hoje eu vou estar ensinando um vestido aqui no canal Vai Ao Ar por volta das 20 horas, tá? Entre 19 e 20 horas deve estar subindo o vídeo aí para vocês, tá? Eu aguardo vocês aqui. Um grande beijo. Até mais tarde aqui no canal Nani Vlog. Tchau! 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 Tchau!